Oi, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril, se eu não me engano. E eu recebi uma notícia muito legal, eu sou muito feliz. É uma das minhas metas pra 2023 e espero muito que dê certo. Volto aqui pra falar mais sobre com vocês e... Bora aguardar, né? Super na ansiedade. Dia quinta-feira, dia 20, amanhã a gente vai pro Peruá-Sul, resolvi fazer um vlog. Enfim, eu vou gravando no caminho e, enfim, vou dormir agora. Bom dia. Eu estou começando que eu não dormi direito à noite, mas eu estou acordada. Agora é 5h20, por aí. E vou me arrumar. E se der tempo, eu dormo mais. Vou mostrar o meu look pra vocês. O que eu senti com essa cinza é porque dá mais contraste, eu não queria ir toda de preto. A galera tá tipo subindo, mas ela estava bem brinca. E a pele vai me sorvendo, né? Enfim, de produto, a minha cara está lotada. Eu precisei ir lá toda hora com essa atriz sonora que você... Você tá me mostrando no seu canal? Acho que não. Eu estou impressionando. A gente vai pegar uma galinha que estiver aí na estrada. Isso é roubo. A gente faz fogo com... Olha, já tem as mulheres da caverna. Olha só, olha já. Tem até a máscara lá já. Olha, a gente chegou. E muito sacrifício. A China... A comida que a gente... É a comida da China. A bandeira. E se entrar assim... Boa parte desses minerais. Outros é pelo contexto histórico. Do uso deles aqui nesse... Nessa ocupação que houve aqui no território. O escâneo é que eles separaram as culturas europeias por tradições, né? Tá vendo? No período mais antigo. Por exemplo, você tem aqui... Essa aqui é o preto. Essa aqui é o preto. Essa aqui é o preto. Acho que vai me acelerar aqui. A Felicia está com uma alquinha aqui. Ainda vai chegar... A talga, a gente pegou um. É a na castela que está aqui também? A gente está indo para o janelão, eu acho. A gente está bem aqui, olha. Mostra aqui, grava aqui. A gente está... Deixa eu ver. Felipe é o guia. Grupo. Janelão aqui, olha. Dando visões. A gente está bem aqui, olha. Vamos começar a trilha. A gente está num precipício. Eu vi, parecia uma capivarinha. Esse pessoal velho, sedentário. Morrendo. As pinturas. Olha que lindo ali. A gente que quebrou o capacete. Explica aí. Muitas pessoas... Aquela... Aquela verdadeira estava muito gorda. Aquilo era um sapo, não tem quantas dúvidas não. Sabe? Aqueles dois homens... É que escreveram aqui... 444 era cima. Olha o sapo. Não sabia o que que era nesse tempo. Está cheio de sapo então, né? Ali era o que? Uma cobra? A gente... Você pode observar então... Olha o passarinho velho. Está vendo? E a cabeça do ser humano cortada lá em cima. Aqui não é a cabeça do ser humano. Vamos fazer aqui a entrada. Olha o que bonito. Olha o Felipe ali está garelando. Como é que essas crateras são feitas? Crateras não. Esses que estão colocados para baixo. Olha o que é essa pedra. Que enorme. Olha o coração. Vou tentar mostrar aqui. Olha o que é a parede. Depois vai descer. A gente vai descer lá, né? Vamos. É o rio. Deixa eu tomar pontuzinho. Queria muito banhar nesse rio, mas... Olha o coração. Agora dá para ver o coração. Você está vendo? Prainha. Fizeram um quarto. O que você está achando do negócio? Está ruim porque a gente came animais. Eu sou sedentário. Estou brincando, é bom. Se você quiser esperar aqui, a gente volta, viu? Para te buscar. É, você fica banhando aqui. É, você fica banhando aqui. Ai, fala, nos 28 tem que ter carro. Você quer morar aqui? Com telefone. Olha aí, dá para largar o Felipe aqui, olha. Faz uma casinha ali. É, mas daqui eu moro na casa. Olha que da hora. Passa o lado de baixo. Uh, passa o lado de baixo. Você pode ser a casa de baixo. Então, então, tem aí, tem tipo uma errada de água. Aí ela sai desde lá, ela cai com uma cachoeira. Aí ela faz assim e volta aqui, olha. Com uma cachoeira. Uhum. Ali tem outro buraco. Lá embaixo, ali atrás dessa pedra, tem um buracão assim. E, gente, se tiver, pode descer lá, olha. Nós estamos aqui dentro. Olha, o cabelo. O meu portal. Esse aqui é Salakchit, né? Hã? Salakchit. Olha como é grandona. É. E a gente está chegando ao fim da nossa excursão. O Silão está descarregando também, então. E olha que lindo. Eu acho aquilo ali ao pé da velarina, não sei. Olha que legal isso aqui, né? Nossa, é enorme. Vai voltar um sacrifício. Escalada, mas escravada. E aqui mais pessoas ali. E aí está chovendo. Tem sinal aí? Nada. Descansada! Que pera não é de coisa? Está chovendo muito. Acabou de trovejar. Todo mundo encharcado, porque na volta a gente pegou um toró. E ainda fomos para o restaurante almoçar. A gente nem pegou a seta escura. Vou ficar com tudo molhado. Não vou fazer roupa. Ainda achei uma santalha aqui. Não vou fazer roupa, não vou fazer roupa, não vou fazer roupa.